E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou fazer pra vocês um sanduíche de camarão chapeado com uma maionese bem temperada com alho confitado. Eu vou começar pedindo pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo pra todo mundo que tá assistindo e curta os vídeos do Vai Com Pão. Deixa aquele like nesse vídeo também. Eu tenho aqui um camarão que já tá totalmente limpo, sem casca e eu vou temperar ele com um pouco de sal, pimenta do reino e fiozinho de azeite. Eu vou fazer meu camarão na chapa e quando a gente tá trabalhando com ele, ela precisa tá bem aquecida pra ele selar realmente e não começar a cozinhar no próprio líquido. Assim que der uma boa esquentada, eu vou colocar um pouco mais de azeite na frigideira. Eu já posso levar lá. Eu vou colocar um pouco mais de azeite na frigideira. Eu vou colocar um pouco mais de azeite. Dourou um lado, dourou o outro Já tá bom, é muito rápido Coisa de 2 minutos no máximo Eu já vou retirar, colocar aqui na sábua Eu vou começar a maionese aqui no mofariz Pra misturar bem os temperos Vou começar triturando uns grãos de pimenta do reino Então eu vou colocar aqui Dá uma boa quebrada neles Como eu não tinha o coentro em grão Eu vou colocar também uma pitada de coentro em pó aqui O próximo ingrediente é o alho confitado Se você não sabe como fazer Eu ensinei no último vídeo aqui do canal Clica no card aqui em cima Vai lá conferir Vou juntar aqui também uma colher de mostarda Essa daqui é tipo de jom E um pedaço de cebolinha verde Agora eu vou misturar tudo muito bem Até se incorporar e ficar uma pasta só Vou passar essa mistura aqui pro bol Pra gente poder emocionar a nossa maionese Vou agregar aqui uma gema só Vou começar colocando um pouquinho de óleo Misturar com o fouet e aí sim Colocar o óleo em ponto de fio Até formar Meu molho aqui tá pronto Eu só vou colocar uma pitada de sal Dar uma boa misturada Deixar ele reservado Com o camarão já frio Eu vou cortar ele em pedaços menores Pouco Pra juntar ele no bol Pouco 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 Seminista ым Eu tô com tudo pronto pra começar a montar esse sanduíche e a base dele, o pão, vai ser essa ciabata, que eu só vou partir ela ao meio. Eu começo passando um pouco da maionese na parte de baixo do pão. Umas folhas de alface, esse aqui ó, tipo americano. E agora sim, por cima, o camarão. Fecho com a parte de cima do pão. Tá pronto o sanduíche. Agora só falta eu provar pra ver como é que ficou. O maionese tá muito bom, cara. O sanduíche ficou muito gostoso, a maionese é bem saborosa mesmo. A única alteração que eu faria é esse equilíbrio na quantidade de maionese pra quantidade de camarão. Um pouco mais de camarão, porque aí é muito mais interessante. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita de sanduíche. Eu espero também que vocês façam o sanduíche ou alguma parte dele também, separadamente. É muito interessante. Então já tenha deixado aquele like, se inscrito aqui no canal. Aproveite também e nos siga nas nossas outras redes sociais. E até semana que vem, com mais um Vai Com Pão. E até semana que vem, com mais um Vai Com Pão.